Polícia confirma que Marília Mendonça faleceu vítima de politraumatismo, Goiás, Neos, notícias, sem mais delongas, vamos lá, informações foram divulgadas em uma coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, 25. Investigações sobre a causa do acidente continuam. A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que Marília Mendonça realmente morreu de politraumatismo no acidente aérea em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais, no dia 5 de novembro. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras online nós temos duas lojas parceira, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, e a outra é a loja americana, link, logo abaixo da descrição, boas compras. Além da cantora, estavam a bordo da aeronave o tio da artista que também era seu assessor, Abicelli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto, Geraldo Medeiros, e o copiloto, Tarciso Viana. De acordo com o médico legista Tales Bittencourt de Barcelos, a conclusão final dos laudos é de que todos os ocupantes do avião foram vítimas de politraumatismo contuso, ocasionado pelo choque da aeronave com o solo. As informações foram divulgadas em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 25, que você pode ver no vídeo abaixo, as investigações sobre as causas do acidente ainda continuam e a polícia agora trabalha com o depoimento de um piloto que decolou de Viçosa e pousou em Caratinga, e que estava a 20 minutos da aeronave que transportava Marília Mendonça. Segundo o delegado Ivan Lopes Sales, também presente na coletiva, este piloto conversou por rádio com o piloto do avião da cantora que não reportou problemas na aeronave. O que chama a atenção, é que em um determinado momento, uma expressão que esses pilotos usam aqui, é que um piloto já estava na perna do vento da 02. O que significa isso? Que o piloto já estava em procedimento de pouso, disse o delegado. Quando ele fala que estava na perna do vento da 02, pelo ativo desse piloto, a estimativa que se faz é de que o piloto que acidentou estava a um minuto, um minuto e meio do pouso. Quando, infelizmente, parece que ele se chocou, a gente fala que parece, porque a gente ainda precisa dessa perícia, com a rede de transmissão da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. Continuou. Gostou?